Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, hoje o encontro de antigos é aqui na nossa cidade, em Estância Velha Rurante do Sul. E a gente tá indo agora lá pro centro pra ver como é que tá o encontro lá, né? Meu pai tá expondo o viagem lá. E agora eu vou mostrar tudo pra vocês, como é que tá o encontro lá no centro. E se você já gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que a gente vai, tá bom? Então, como eu disse, o encontro hoje é aqui em Estância Velha Rurante do Sul, a nossa cidade. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá no centro o encontro, tá bom? Estância Velha Rurante do Sul 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 Estância Velha Rurante do Sul